Qual Folha Nos mares crescendo sou eu a chorar Qual sombra da noite de um céu nevoento Que canta a tristeza sou eu a cantar Qual mente que vai aos pés de infinito Gritando, gritando sou eu esse grito Eu sou o consumo de um sol sem calor Enfim sou o resumo do riso e da dor Eu colho a tristeza em forma de flor Na paz da certeza onde canta o amor Qual sombra da noite de um céu nevoento Que canta a tristeza sou eu a cantar Qual mente que vai aos pés do infinito Gritando, gritando sou eu esse grito Qual sombra da noite de um céu nevoento Que canta a tristeza sou eu a cantar Qual mente que vai aos pés do infinito Gritando, gritando sou eu esse grito Qual folha que vaga Sem rumo e sem vida No espaço perdida sou eu a vagar Qual chuva correndo Nos olhos do tempo Nos mares crescendo sou eu a chorar Qual sombra da noite de um céu nevoento Que canta a tristeza sou eu a cantar Que canta a tristeza sou eu a cantar Qual mente que vai aos pés do infinito Gritando, gritando